E eu vou responder a última aqui, emendando com a nossa apresentação. A pergunta aqui, o Kleiner, meu amigo lá dos Estados Unidos, com a alta da inflação dos Estados Unidos, seria bom? Eu acho que ele quis dizer aportar em REITs de DI elevado. Você vai entender aqui agora, Kleiner, se vale a pena aportar em REITs de DI elevado hoje nos Estados Unidos. Porque as pessoas olham para o REIT, elas acham que o REIT é simplesmente uma vaca leiteira, que só paga dividendo. E por que eu fiz essa apresentação, pessoal? Geralmente, quem me conhece lá, eu... Alguma sexta-feira eu abro lá naquela caixinha de perguntas no Instagram, as pessoas fazem as perguntas lá e eu vou respondendo. Essa sexta-feira eu fui enxurrada de perguntas sobre o Omega Health Investor, que ele é um REIT in healthcare, e que eu sei que ele é muito atrativo, porque hoje ele tem um dividend yield de quase 9%. Isso para o mercado americano é algo muito elevado. O investidor brasileiro que está acostumado aqui com o Brasil, eu chego nos Estados Unidos e falo, nossa, eu vou ganhar 9% de yield em dólar. E pronto, acabou. Basta isso para poder ir lá e dar ordem de compra no REIT. E aí eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Você me fala no final, no final você deixa o seu like, fala assim, vale a pena comprar o Omega Health Investor só por causa desse yield elevado? Talvez você ache que vale a pena você compra. Mas é isso que eu quero explicar aqui para vocês hoje. Eu vou até deixar aqui, vou compartilhar aqui uma tela com vocês, deixa eu ver se está aparecendo aí. Primeiro a gente tem que explicar o que esse REIT faz na vida. Então, o Omega Health Investor, ele é um REIT que pratica modelo de contrato tipo triple net lease, com seus inquilinos, ele que é desse setor ali de... do setor de healthcare, tá? Então, antes de mais nada, só para vocês entenderem aqui, né? O que o Omega Health Investor faz. 90, 90 não, né? Cerca de 80% do seu portfólio é de Skinny Nursing, que é essa sigla aí, o SNF. Skinny Nursing, ela é ali um híbrido, né? Ela não chega a ser uma casa de repouso, mas ela também não chega a ser um hospital. É aquele local onde o idoso precisa de um pouco mais de cuidado, né, médico, né? Ele já precisa de uma terapia, ele precisa de um enfermeiro, precisa de, sei lá, de uma fisioterapia, um fono de óleo, enfim. Ele já precisa de um cuidado um pouco mais intenso, mas não tanto quanto o hospital. Mas o custo ali de eu pegar uma Skinny Nursing, ela é bem mais elevada. Qual a vantagem principal das Skinny Nursing? Que por ela trabalhar com um modelo mais próximo ao hospital do que uma casa de repouso, ela consegue ter um certo auxílio ali do plano de saúde, do Medicare, Medicaid, que eu vou explicar daqui a pouco pra vocês, que uma casa de repouso não tem. A casa de repouso, ela é praticamente privada, né? Então você junta ali o teu aposentadoria e vai morar na casa de repouso ali, né? Você vai ter quase como um hotel. Mas Skinny Nursing não, ela já funciona um pouco mais por esse ali com o hospital. O que eu vou falar aqui pra vocês hoje é o Omega Health Investor, né? Quem conhece ele aí, quem já investe nele, o código dele é esse aqui que eu vou até colocar ele aqui, ó. Isso, vou deixar ele aí na tela, precisa acompanhar o tempo inteiro, né? O Omega Health Investor, ele é um, como eu expliquei, né? Ele é um REIT nesse setor aí de healthcare. Mas o que eu quero explicar principalmente aqui pra vocês hoje é o que ele faz, né? Expliquei o que é Skinny Nursing e aí eu vou falar o que aparece na apresentação do investidor. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê em apresentação do investidor. Apresentação do investidor é igual você comprar um carro na garagem, né? Você chega lá no garageiro, ele só vai falar o que tem de bom no carro, né? Hoje, o Omega Health Investor, ele possui aí cerca de 5% de todas as Skinny Nursing disponíveis no mercado, né? Eles até falam aí, né? Que de cada 100, 5 são deles e outras 6 são dos outros REITs ali negociados publicamente. A outra é diversos ali, enfim, particulares, outros operadores. Mas a grande vantagem que eles colocam ali na apresentação do investidor deles é o ganho que eles têm em escala, né? Então, pelo fato de eles serem muito grandes e o mercado muito pulverizado, eles teriam muita força pra poder comprar novos imóveis ali, adquirir, enfim, fazer novos investimentos. Isso seria uma grande vantagem no caso de Omega Health Investor. Outra grande vantagem que eles mostram ali, né? É o envelhecimento da população. Isso que você tá vendo aqui na imagem, né? Eu vou tentar fechar aqui o OHI aqui pra ficar um pouco mais fácil pra vocês verem aqui. Eles mostram aqui que o envelhecimento da população, em teses, vai precisar de mais casa de repouso ali, né? Pros idosos habitar, enfim, né? E é lógico, casa de repouso e Skinny Nursing também, porque é um idoso que já precisa de um cuidado maior do que depois do Skinny Nursing. E é isso que eles mostram ali, né? A idade da população que tem 65 anos ou mais, né? Você vê ali que até de 2020, que é 156 milhões de pessoas, vai chegar lá em 2040 com 80 milhões de pessoas. E ali aquela bolinha verde é a porcentagem da população com essa idade. Em resumo, vai passar de 17% em 2020 pra 22% ali em 2040. Isso seria uma vantagem aqui, né? Que o Rita coloca aqui pra você, né? Pô, envelhecimento da população vai ser algo bom pro Rita, vai conseguir crescer, vai a demanda vai aumentar e assim o Rita vai conseguir te entregar um crescimento no futuro. Isso é o que você vai ler, tá, pessoal? Agora eu te pergunto, quem é que tem como objetivo da vida, de vida, fazer 65 anos e morar numa casa de repouso e habitar um Skinny Nursing, né? Geralmente ninguém. Mas as Skinny Nursing, ela tem uma outra vantagem, né? Que isso é demonstrada pelo Rita. Qual seria a outra vantagem que eles possuem? Porque numa casa de repouso, você vai de certa forma voluntário, né? Se você tiver uma família e tal, mas as Skinny Nursing não. Geralmente o idoso que vai pra Skinny Nursing precisa, né? Ele já tá precisando do cuidado realmente ali de alguém mais especializado pra tá ajudando ele. Então a Skinny Nursing não é tão voluntária. Isso é outro ponto positivo aqui no caso do... Que inclusive eles falam aqui nesse começo por diversas vezes. E é outro ponto positivo aqui, né? Que o investidor olha e fala, meu Deus do céu, olha todo esse yield aqui na minha mão, né? Olha como o yield dele saiu lá de setembro de julho de 2021, né? Saiu ali da casa dos 7% e só vem subindo, né? E o investidor que tá no Brasil, ele acha que yield é dividend. Dividend, yield não para as suas contas, tá? O dividend yield, ele é uma meta que tá relacionada com a cotação. O dividend yield, ele sobe se a cotação cair, simplesmente. É simples assim, né? Então, a gente precisa olhar sempre o crescimento de dividend. No caso aqui, o investidor, ele olha pra esse dividend yield e fala, isso é outro ponto positivo do REIT. Ele me paga um dividend yield bacana, elevado, né? E aí, todo mundo vai lá e compra o Omega Health Investor. Se vocês pagarem a apresentação nesse exato momento aqui, certamente você vai acordar amanhã de manhã e vai comprar o HI. Porque paga dividendo elevado, a população tá envelhecendo. Pô, é dono ali de 5% de todas as casas de repouso nos estados, discriminantes nos Estados Unidos, né? O idoso precisa habitar ela lá. Só que o que acontece? Por que a cotação dele, o yield sobe? Porque a cotação tá caindo, que vocês estão vendo aqui, né? A cotação aqui nos últimos 5 anos, né? Pra falar a verdade, 3, 5 anos, andou de lado, né? Chegou a subir ali antes da pandemia, mas vem caindo ali. Caiu bastante, né? Com todas as caras, todo o setor de health care. Chegou a subir um pouco em 2021, mas recuou novamente. E a gente precisa entender por que foi esse recuo, né? O investidor simplesmente, olha, se eu vou aproveitar essa oportunidade de comprar com yield de 8%, né? É a oportunidade da minha vida. Nunca mais eu vou pegar ela. Mas será que é oportunidade mesmo? O que vocês estão vendo aqui é a taxa de ocupação das Skilling Nursing. Quero só salientar. Com a Skilling Nursing, o operador... O Omega Health Investor, ele é dono do imóvel, ele aluga pro operador. Então, assim, o operador vai pagar aluguel independente de taxa de ocupação, né? Mas é que a gente tá analisando aqui a situação, como é que tá a vida do operador. Então, a gente observa que 2012, 14, 15 ali, ela só vem cair na taxa de ocupação, né? Até chegar ali em 2020, é lógico, despencar. E uma Skilling Nursing, grande parte delas, pra operar no zero a zero, elas precisam de, no mínimo, 80% de taxa de ocupação. Abaixo disso, começa a acender o sinal vermelho ali, porque ela já não vai conseguir ter mais receita suficiente pra sequer pragar o aluguel pro dono do imóvel, que, nesse caso, é o Omega Health Investor aqui. Isso a gente vê que isso não é a tendência de hoje, tá? A tendência de taxa de ocupação caindo, ela já vem de alguns anos, né? E aí você deve pensar, mas essa tendência começou nos últimos seis anos, vai se reverter, né? Olha como é que tá a taxa de ocupação nas últimas décadas, né? De 97 até 2014, só vem caindo. De ano a ano ali, só vem cair na taxa de ocupação. Isso é um dado ali, inclusive, da associação, né? Das casas de repouso ali, das Skilling Nursing, que vem mostrando o quanto que vem caindo essa taxa de ocupação ao longo do tempo. É que tá, lógico, se a taxa de ocupação começa a cair, você sempre vai ter leito vago, e se a demanda não aumenta, você não consegue ter reajuste, né? Fica complicado você manter certos reajustes ali. Só que, a Skilling Nursing, como eu falei, né? Ela tem uma outra vantagem, né? Que é o Medicare. O Medicare é o sistema ali... Os Estados Unidos não tem um SUS, né? Mas é como se fosse um plano de saúde ali para os idosos, né? Quem tem 65 anos ou mais ali, pode se cadastrar ali ao Medicare, que é um sistema público ali, em tese, né? O Medicaid também, só que o Medicaid é voltado para a população carente, né? Enfim. Mas o Medicare, ele auxilia ali esses operadores de Omega Health Investor. Por que o Medicare, ele auxilia? Porque, exatamente como eu falei, eles operam ali no modelo mais parecido com o hospital. Então, seria mais voltado aí para o sistema de saúde. Só que, você depender do governo é um problema, né? A gente sabe aqui no Brasil o que é depender de governo, o que é depender de estatal, né? E o que a gente está vendo aqui é que, cada vez mais, o valor aqui, né, desses pacientes aqui do Medicare, do Medicaid, eles vão aumentando. Então, está ficando cada vez mais caro para o sistema de saúde aqui, esses pacientes que estão, de certa forma, ali hospedados, né? Enfim, estão ali internados, ali, dentro desses centros, dessas clínicas, né? E o fator preponderante aqui é que 55% da receita dos operadores do Omega Health Investor depende do sistema Medicare e Medicaid. E o sistema Medicare e Medicaid vai chegar uma hora que ele vai também dar uma travada. E isso já está acontecendo. Eles já estão ali, por exemplo, no caso do Medicaid, ele é repassado para os... Perdão se eu engano, se eu trocar aqui, mas o Medicaid, o governo federal repassa o recurso para o governo estadual e faz os pagamentos. O Medicaid, diversos estados já estão ali bloqueando diversos pagamentos porque o sistema já está saturando, entendeu? Um dos estados que mais tem casa de repouso nos Estados Unidos, que é o sonho, inclusive, do americano morar, é a Flórida, né? O governo estadual da Flórida, além do recurso que vem do governo federal, só no ano de 2021, o estado da Flórida aportou 100 milhões de dólares do próprio estado mesmo para auxiliar tanto as casas de repouso, como a Skinner, assim ali, para que elas não fossem falência. Porque diversas foram a falência ali com essa taxa de ocupação baixa. E outro ponto também, né? O governo federal, né? Todo esse sistema Medicare, Medicaid, no ano de 2021, ele injetou 200 milhões de dólares nos operadores que fazem parte do Omega Health Investor. Ou seja, todas aquelas empresas que são operadores do Omega Health Investor, eles receberam do governo dos Estados Unidos cerca de 200 milhões de dólares para poder manter esse sistema de pé, né? Porque se fosse a falência, era pior ainda para o sistema de saúde americano, que já está inchado ali, principalmente com essa questão do COVID. Mas não bastasse isso, a gente tem esse problema, né, que vem de cima, mas vamos falar do problema que vem de baixo. Por quê? O operador, ele tem que pagar, tem as despesas dele, né? Tem as despesas ali, tanto com o sistema de saúde que aumentou, remédio aumentou, tempo de internação desses idosos que aumentaram, mas a mão de obra, ela está cada vez mais escassa, né? A mão de obra, ela aumentou nos Estados Unidos. E a gente fala ali, quem acompanha o jornal já percebeu que você tem inflação da mão de obra comum, é que é o garçom, que é quem faz transporte, motorista, enfim. Mas a mão de obra do sistema de saúde estima que ela está aumentando mais do que o dobro do valor da mão de obra convencional nos Estados Unidos. Não bastasse isso, né, esse aumento de salário aqui, a gente tem um aumento da carga de trabalho, porque com menos trabalhadores ali disponíveis, a carga de trabalho está ficando cada vez maior, e é lógico, a demanda também, principalmente devido à pandemia, tem sido maior. E outro ponto, né, diversos estados americanos têm o problema da vacinação, porque se você é enfermeiro e você é médico e trabalha, por exemplo, no Texas, e você não quer se vacinar do Covid, você não pode trabalhar num screener, você não pode trabalhar no hospital, e vários deles estão se recusando a se vacinar. E com isso, está sobrecarregando os que já estão ali trabalhando, e é lógico, o salário ali tende a aumentar. Para somar isso, a gente tem o aumento das despesas operacionais, como eu falei aqui, né. Então, assim, você precisa colocar uma questão de higienização, tem que aumentar, enfim. Você tem uma despesa operacional sempre aumentando ali, e é lógico, a demanda ali é a questão da falta mundial. Então, os operadores de Omega Health Invest, o que acontece com eles? A receita deles não consegue aumentar, porque, como eu mostrei lá para vocês, a taxa de ocupação está caindo, ao mesmo tempo em que a despesa deles está aumentando. Então, a margem dele está ficando cada vez mais comprimida, e uma margem que já quase não existe, né, porque o que eles recebem ali, o que seria lucro, está indo quase todo para pagar aluguel, já que o modelo de contrato que eles possuem obriga eles a pagarem o aluguel, estando bem ou estando mal, né. E se vocês observarem aqui nesse outro gráfico, que eu tirei da apresentação do investidor deles, está os imóveis que eles possuem ali nos diversos estados, né. Então, ali ele tem, por exemplo, na Florida é a maior posição deles ali, né, 15%. No Texas é a segunda maior posição. E aí vai nem seguir, né, Michigan, Indiana, assim por diante. Olha só, lembra que eu comentei com vocês? Isso aqui é dos operadores, tá? Esses REITs precisam de, em teses, 80% de taxa de ocupação para se manter vivo. Se vocês observarem ali, a gente só vai encontrar o quê? A Califórnia, né, e o Reino Unido, com taxa de ocupação se pegando 80%. E a gente ainda tem estados como o Texas, se vocês lembrarem, os estados do Sul ali são os mais resistentes à vacinação, o Texas tem uma taxa de ocupação de 59,7%. Todo esse portfólio do Texas dele segue o risco de se manter isso nos próximos 12 meses, 24 meses, não conseguir pagar mais aluguel, né. E isso, inclusive, já está acontecendo, tá. Quando a gente faz um contrato de aluguel, isso acontece no Brasil, né, você vai lá e aluga um apartamento. O que você faz quando você aluga um apartamento? Ou você arrumou um fiador, né, falando de pessoa física, ou você faz um seguro de fiança, ou você faz um calção de três meses, quatro meses, depende do contrato que você faz. Nesse caso aqui, o Omega Health Investor está mantendo a sua taxa de recebimento de aluguéis em 2021, em parte porque esse seguro acabou sendo acionado. Então, o seguro é acionado, o dinheiro entra. Só que esse seguro não vai ser acionado com o resto da vida, né. Em algum momento ali, a gente vai ver a receita dele reduzindo se isso não melhorar. E aí, a gente vai falar. Vamos falar do que o Omega Health Investor relata aqui como investimento. O que eles vão fazer de investimento, né. Tá. Então, o Ritter precisa relatar o que ele está fazendo de investimento, o que ele está fazendo de venda, né. Vamos primeiro para os investimentos. Olha só os investimentos do Omega Health Investor. Eles estão fazendo, basicamente, né, no final do ano de 2021, falando aqui agora, aquisição no Reino Unido, porque é um dos poucos pontos no portfólio dele que consegue ocupar seus pegos 80%. E outro tipo de investimento. Eles estão fazendo hipoteca para os seus inquilinos, né. Então, eles têm uma hipoteca no final do trimestre passado, eles têm uma hipoteca de R$ 66 milhões para o operador existente de seis inquilinos que eles têm em Ohio. Ou seja, eles estão emprestando para o inquilino deles se manter vivo para conseguir pagar o aluguel para eles no futuro. É mais ou menos isso que eles estão fazendo aqui, né. Evitando que o inquilino dele morra, faleça, para que eles também não vá junto, né, para a vaga. Não bastasse isso, diversos inquilinos, como eu falei, alguns não estão pagando aluguel e alguns estão indo em falência, né. A Gulf Coast, né, que é a Healthcare, que é uma das operadoras da Omega Health Investor, como vocês estão vendo ali em vermelho, né, ela entrou no dia 14 de outubro de 2021 com o pedido de falência, né, no capítulo 11. O pedido de falência no capítulo 11 é a reestruturação, basicamente. Mas, se ela não conseguir essa reestruturação, quando ela entra com o pedido de falência no capítulo 11, basicamente suas dívidas ficam congeladas ali e aí o juiz vai decidir o que faz, né. Aí você entra em negociação, enfim, depende ali. Mas, ele pode virar um pedido de falência no capítulo 7, que aí sim ele vai ser um pedido de liquidação aonde a Gulf Coast aqui liquidaria os seus imóveis. Mas, enfim, é um desses REITs que não está pagando aluguel, né. Tem ali, eles estão com 14, eles têm ali, né, 14 facilities, né, que eles estão alugados ali e ele também não pagou aluguel. E a Gulf Coast é um desses inquilinos que acabou entrando ali com, nessa segurança, né, acabou recebendo ali, que foi o cheque calção, o seguro que eles possuíam ali. Mas aí, a gente tem que, como eu falei, de investimento, não falar de desinvestimento. Hoje, a Omega Health Investor está vendendo diversos imóveis, só nos últimos dois meses, ou no mês passado, eles venderam 15 imóveis deles, imóveis que estavam com inquilino dentro, né. Eu tenho um contrato ali, master list, de longo prazo, 10, 15 anos, e eu não posso simplesmente despejar o inquilino, né. Ainda que ele, enfim, não dá para despejar ali. E o inquilino é problemático, risco elevado. O que eu preciso fazer? Eu vendo esse imóvel e vendo com o inquilino dentro. Quem comprar, eu pego meu imóvel vendendo para o Léo, se o Léo comprar, o Léo está levando o inquilino junto e o contrato junto também, de longo prazo, né. E hoje, o Omega Health Investor está vendendo os seus imóveis com cap rate cerca de 12, 13, alguns chegam a 15% de cap rate. E eu vou explicar para vocês o que é um cap rate agora. Alguns investidores olham e falam assim, nossa, um cap rate de 12%, 15% é legal, né, Ismael? Bacana, né. Nos Estados Unidos hoje, o cap rate médio ali, vou dar um exemplo aqui, o varejo está em 6%, industrial está bem baixo, né, na casa de 2, 3%, mas os de health care estão com cap rate muito elevado. Mas o que é um cap rate? Primeiro eu preciso explicar para vocês, alguns já entendem, né, mas eu vou explicar o cap rate de outra forma aqui. O cap rate, ele nada mais é do que o NOI, que é a receita operacional, menos a despesa operacional, dividida pelo valor do ativo. Mas eu vou tratar o NOI aqui como se fosse um aluguel, simplesmente só para ficar mais fácil aqui para vocês. Então imagina que eu compro uma kitnet por 100 mil reais e alugue ela por 500 reais mensais. Ao final de um ano, eu vou coletar ali 6 mil reais de aluguel. Então qual que é o cap rate? É o valor, né, o NOI ali, que é a receita que eu obtive ali daquele aluguel, dividido pelo valor do aluguel. Nesse caso aqui, eu obtive um cap rate de 6%. Só que, de repente, eu peguei essa kitnet aqui e aluguei ela para o seu Zé. E aí o seu Zé começa a me dar problemas, o seu Zé está entrando em falência, não vai conseguir pagar, enfim. Começa a vir aquela preocupação, é um contrato de longo prazo, 10, 15 anos que eu fiz com o seu Zé ali. E aí eu falo assim, Léo, eu vou vender esse imóvel agora, cara. Não dá porque eu tenho um risco muito elevado aqui e a minha cotação aqui do Ritmismael está caindo, porque o investidor está vendo o risco do seu Zé ali. Eu vou decidir vender e aí eu vou partir para outra, vou investir em outro imóvel. E aí eu falo para o Léo, Léo, eu vou vender esse imóvel, mas a minha venda vai ser com cap rate 12%. Lembra que eu tenho um contrato fechado de 6 mil reais ali por ano, no caso com o seu Zé? E aí eu falo para o Léo, eu tenho um cap rate 12%. Lembra da fórmula? Cap rate é a receita que eu obtive ali, o NOI, de 6 mil reais, pelo valor do ativo. Nesse caso aqui, o valor do ativo vai ser o valor da venda, vai ser os 6 mil reais dividido por 12%, que é 50 mil reais. Presta atenção nessa conta aqui que eu acabei de fazer. Eu vendi, eu comprei um imóvel de 100 mil reais, com um cap rate de 6%, e estou vendendo ele com um cap rate de 12%. Aquele investidor mais desavisado, que olha só o cap rate, vai achar que eu fiz um bom negócio. Mas se você olhar mesmo de verdade, eu fiz um péssimo negócio aqui. Eu comprei um imóvel de 100 e vendi ele com 50. Por que eu fiz isso? Pelo risco que eu tenho de alugar ele para o seu Zé. Então hoje, o maior risco que tem dentro de Omega Health Investor, são todos esses inquilinos problemáticos dele. Não é problemático que o inquilino, o inquilino de si seja ruim, porque o sistema todo é problemático, entendeu? Esse sistema, principalmente, eu falo que dentro dos segmentos de healthcare, lá dos REITs, o mais arriscado que tem, inclusive, é o de Skilling Nursing. Porque eles são muito dependentes do governo americano, muito inquilino problemático ali, que está com taxa de ocupação baixa. E diversos REITs hoje, eles precisam vender os imóveis abaixo do que seria o valor justo de mercado, para poder se ver livre deles. Então, quando você é investidor, vai lá e olha o tal do valor patrimonial. Quem acompanha nós na central do REIT, na academia do REIT, recebe lá o valor da nave para vocês, vocês vão observar lá que está lá a nave do REIT. Se você olhar, você vai ver uma nave de 100 mil reais. Por exemplo, se eu fosse um REIT aqui no caso, a minha nave, o Net Set Value, seria de 100 mil reais. Só que, se eu colocar para vender, eu não consigo esses 100 mil reais. Então, é muito complicado a gente analisar isso. E o que o mercado faz? Quando o mercado vê toda essa dinâmica, a cotação cai. Quando a cotação cai, o yield sobe. aquele investidor mais desavisado, principalmente o brasileiro. O americano também tem um TIS, não é só brasileiro não. Ele vai lá, olha o yield alto, e ele enche a mão, comprando esse tipo de REIT aqui, achando que está fazendo o negócio da China. O mercado, ele prevê que esse dividendo que o Omega Health Investor, só voltando aqui, não vou dar o spoiler antes, mas ele prevê que esse dividendo de Omega Health Investor, se continuar nessa tocada, ele não vai ser sustentável. Hoje ele tem um P-out de 80%, mas em algum momento ele vai ter que diminuir esse P-out dele ali, ou quiçá cortar dividendo, como fez, inclusive, o REIT de prisão, que eu já te comentei por diversas vezes aqui, que é o Geo Group. E olha o que acontece quando o REIT começa a diminuir o dividendo. Isso que vocês estão vendo aqui, a linha em laranja, é um REIT de hipoteca, eu trouxe um REIT de hipoteca, que foi o primeiro que me veio a cabeça aqui, é o AGNC. Isso aí é nos últimos oito anos, oito, nove anos ali, mais ou menos. Em laranja, está o dividendo, está o dividendo pago. Então, se você olha lá, por exemplo, em 2013, ele pagava um dólar e vinte, hoje ele paga doze centavos. Então, o dividendo dele só veio caindo, de um e vinte, caiu lá para sessenta centavos, depois caiu para vinte, caiu para dezoito, caiu para doze. Se você observar bem, o outro é a cotação dele, que chegou a bater lá nos trinta e cinco, trinta e seis dólares, hoje está em quatorze dólares. Por que isso aconteceu? É a dinâmica, do mesmo ritmo que caiu o dividendo, se você observar, a cotação vai despencando do mesmo lado. Aí o investidor pensa, e o dividendo dele, o que aconteceu desse ridendo? O dividendo dele sempre se manteve elevado, na casa dos doze, três por cento, onze, doze por cento, mas sempre foi um yield muito elevado. Por que o yield é elevado? porque a cotação cai mais forte do que o próprio dividendo. Então você investidor, você tem que ter muito atento para esse tipo de yield aqui. Eu sempre comento com vocês, o yield bom, via de regra, ele tem um yield muito baixo, porque o mercado tem uma expectativa de crescimento de dividendos dele muito elevada. Não é à toa que na UAC industrial própria tem um yield na casa de 1%, terreno está com 1%, Rexford 2%, são dividendos de yield muito baixos, porque o mercado sabe que a potência de crescimento do dividendo, que é o valor pago para você e com isso você vai ganhar nas duas pontas. Nesse caso aqui de AGNC, que investiu nele olhando só para o yield, perdeu dos dois lados, porque o dividendo caiu e a cotação foi junto. Você perdeu tanto o dividendo que você tinha a expectativa de receber, quanto o dinheiro que você aportou, ou seja, as horas do seu trabalho ali, que você juntou, que você trabalhou, que você teve que aguentar gente enchendo o saco para juntar e aportar, você acabou perdendo ela também, porque simplesmente você foi ganancioso olhando para o curto prazo.